A CAPES lançou nesta quarta-feira a concessão de bolsas de cotas institucionais para os cursos de pós-graduação no país. Serão oferecidas em torno de 84.300 bolsas para o período de março de 2021 a fevereiro de 2022. A concessão de bolsas segue um modelo inédito lançado no ano passado, no qual a nota de avaliação do programa é a principal referência, mas conta com adequações de modo a considerar melhor as diferenças e especificidades do conjunto de cursos de uma mesma área de avaliação. O quantitativo de bolsas é, portanto, calculado dentro de cada uma das 49 áreas de avaliação a qual o curso está inserido e não mais computado no âmbito dos colégios, que são agrupamentos das grandes áreas de avaliação. Estão igualmente mantidos o uso do índice de desenvolvimento humano do município, no qual o curso está localizado, e o índice de titulação média de cursos agora definidos em mais faixas. O cálculo é fruto de uma análise global do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Como forma de minimizar o efeito de eventual redução de bolsas, o novo cálculo não pode implicar em perdas superiores a 10% no número total de benefícios indicado para qualquer curso. Por fim, considerando o limite total de cerca de 84 mil e 300 bolsas previstas, o aumento de bolsas de um curso será limitado aos seguintes valores máximos. 20% para os cursos nota 3, 4 ou conceito aprovado, no caso de cursos novos. 40% para os de nota 5 e 80% para os de nota 6. Cursos nota 7, não tem limite para ganhos de bolsas.